O tempo não é nosso. Um homem morreu. Ao se dar conta, viu que Deus aproximava-se e tinha consigo uma maleta. Então, Deus disse, Bem, filho, é hora de irmos. Já, senhor? Mas tão rápido! Eu ainda tinha tantos planos. Sinto muito, mas é o momento de sua partida, disse Deus. O que o senhor tem na maleta? Perguntou o homem. Deus respondeu, os seus pertences. Meus pertences? Minhas coisas? Minhas roupas? E meu dinheiro? Deus respondeu, esses nunca foram seus. Eram da terra. O homem perguntou, então são minhas recordações? E Deus respondeu, elas nunca foram suas. Eram do tempo. O homem perguntou novamente, meus talentos? E Deus respondeu, esses não eram seus. Eram das circunstâncias. Minha mulher? Meus filhos? E Deus respondeu, eles nunca te pertenceram. Eram do seu coração. São meus amigos? Meus familiares? Deus, sinto muito. Eles nunca pertenceram a você. Eles eram do caminho. E o homem, novamente. É o meu corpo? Não, nunca foi seu. Ele era do pó. O homem perguntou, então é minha alma? Deus respondeu, essa é minha. Então, o homem, cheio de medo, pegou a maleta e, ao abri-la, notou que estava vazia. Com lágrimas de desapontamento brotando dos seus olhos, o homem disse, então nunca tive nada? É assim, cada um dos momentos que você viveu eram seus. Por isso, enquanto tiver tempo, desfrute-o em sua totalidade. Pois nada que acredita ser seu, realmente é. Viva o agora, viva a sua vida e não se esqueça de ser feliz. Isso é a única coisa que realmente importa e que vale a pena. As coisas materiais e todo o resto que você luta para conquistar ficará. Você não leva nada. Valorize aquilo que realmente importa.